Oi gente, mais um vídeo aqui para o canal e hoje a gente vai falar de atacado, vamos falar de 100% cristã, marca confirmada no evento que arrasa demais, atacado que manda para todo o Brasil. Vou mostrar para vocês algumas opções e lembrando, eu vou deixar link para vocês já chamarem no WhatsApp. E eu vou começar com esse vestido maravilhoso, olha que lindo, gente, tule, numa estampa linda, misturada aí azul com o preto que eu amo. Esse vestido, gente, ele tem esse detalhe de babados que deu toda a feminilidade na peça, olha que graça que ficou no corpo. E o preto é sempre muito bem-vindo, né gente? Olha esse que lindo de tule num poá, ele tem um drapeado no busto, de recorte mais quadrado no decote e olha que peça maravilhosa para vocês arrasarem de 100% cristã. E agora temos o mesmo look, porém nessa tonalidade mais roxa, eu fiz uma combinação aqui com uma sandália, trazendo prata também que está super em alta. E olha que lindo que ficou no corpo, gente. O tule, ele é mais ladylike, ele tem uma marcação na cintura com o recorte do próprio tecido e sai mais evazer. Demais, né? E agora vamos de azul. Olha que graça, gente. Azul é sempre muito bem-vindo, né? Eu particularmente acho que é uma cor que cai bem em todos os tipos de pele, fica lindo. Esse daqui, mesmo modelo, drapeadinho, olha como ficou lindo nas costas, todos eles são forrados, o forro vai até o joelho. E eu fiz uma coordenação aqui com um sapato dentro da mesma cartela e a bolsinha branca para dar um style. Lese de malha, com uma manga diferenciada, bem princesa. Eu amo esse punho na manga, gente. Acho que ele fica tão elegante. Temos botões que não são funcionais, ladylike e aquele vestido maravilhoso. Já estou deixando o link para vocês, lembrando que é atacado e manda para todo o Brasil. Gostaram? 100% cristã para vocês. Disponível no Brás, uma loja para você ir lá conhecer. Você que está longe, fica tranquilo porque é só chamar no link que eu estou deixando na descrição. Beijos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.